Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem deixar o display, os LEDs, as luzes aqui no aparelho MVH-X7000BR desligados e o som vai continuar tocando. Beleza? Então eu vou aqui iniciar ele. Fechar. Ele vai estar no modo aqui, demonstração. Vamos desligar aqui de uma vez. Demonstração, peraí aqui. Vamos desligar a demonstração dele. Sim. Sim. Demo off. Pronto. Agora está o relógio. Eu vou desligar o relógio. Pronto. O aparelho está lá no seu carro. Está todo desligado. Você vai vir, vai ligar ele. A gente vai colocar um pendrive. Vamos conectar um pendrive. Para vocês verem aqui. Vou colocar as músicas sem direitos autorais, tá? Então está aí, ó. Vocês podem observar que já está tocando. Ah, mas aí eu estou dirigindo de noite e não quero o LED nem baixo. Porque esse aparelho dá para você diminuir o brilho, aumentar o brilho. Eu quero que fique desligado. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Nessa tecla, né? Disc, display. Eu aperto e seguro ela. Pronto. Display off. Está aí, ó. Ele desliga, fica desligado e o som tocando. Se eu vier e mexer aqui, ó. No volume, ele vai acender de volta, ó. Ó. Aumento, diminuo. Qualquer coisa, qualquer função que eu fizer, ele vai ligar e vai desligar logo em seguida de novo. Tá? Então está aí, galera. Muita gente me pergunta. É uma coisa bem simples e útil, né? Para quem dirige aí muito à noite, ó. Pronto. Desligou. Ah, não estou dirigindo de noite, estou de dia. O mesmo processo, tá? Aperta, segura. Pronto. Aí o display vai voltar a ficar fixo, ligado, tá? Tem muita gente que acha também que quando essa função está ligada, o aparelho está com defeito. Mas não é, tá? É uma função mesmo que tem no aparelho. Então está aí, galera. Mais um videozão falando de Pioneer MVH-X 7000BR. A mesma coisa, MVH-X 3000BR, né? No mesmo local. E os outros aparelhos da Pioneer também. Os Mixed Tracks aí. A maioria tem esta função também de desligar. Beleza? Então está aí. Está ligado, né? Gostou do videozão? Dá aquela moral. Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto de mais. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho